Clube do Dingo A seleção brasileira de 1982, apesar de não ter vencido a Copa, ainda está na memória de muita gente. Com craques como Sócrates, Júnior e Falcão, ela encantou o Brasil e o mundo com o futebol bonito, brilhante, que eles jogavam. Talvez o craque que mais se destacasse naquele time era justamente Zico, que, aliás, foi contratado pela Coca-Cola para estrelar um comercial que entrou poucas semanas antes do evento no ar e também está na memória de muita gente, assim como aquela seleção. Zico já havia estrelado outros comerciais para a Coca em anos anteriores, mas esse é lembrado por muita gente, até mesmo pelo toque dramático e emocional que ele trazia. Esse comercial, na realidade, é uma refilmagem de um comercial que a Coca fez nos Estados Unidos com o ídolo do futebol americano. E depois, pouco antes da Copa de 82, o produziu com o Zico aqui no Brasil, sob direção de Carlos Manga, e fez o mesmo comercial com o mesmo roteiro, os mesmos enquadramentos, posicionamentos de câmera, na Argentina, com o Maradona, então o principal craque que estava despontando naquele país. O comercial mostra o Zico saindo de campo com alguma lesão na perna, e, ao entrar no túnel que dá acesso aos vestiários, é seguido por um garoto que oferece uma Coca-Cola a ele. Zico, a princípio, recusa o refrigerante, mas, pela insistência do garoto, acaba aceitando. E aí, o final, vocês vão conferir no comercial. Apesar de o Jingle, que embala esse comercial, não ser específico para a Copa do Mundo, ou ter alguma ligação específica com o futebol, uma vez que ele trazia o slogan, que a Coca-Cola trabalhava mundialmente, e aqui no Brasil era Abra um Sorriso, ele tem um toque bastante dinâmico e ajuda a valorizar esse momento emocional que se dá no desfecho do comercial. Vamos assistir o comercial pré-Copa do Mundo de 82, com o Zico, para a Coca-Cola. Eu posso ajudar você? Olha, pra mim, você é o maior. É. Você quer a minha Coca-Cola? Pode tomar. Não. Toma, pode beber. Tá bom. Coca-Cola e um sorriso Pra me partir Pra refrescar Pra gente se ver Pra colar Sorrir é tão bom E eu quero ser Você Corre campeão Coca-Cola da máquina Coca-Cola Puxa E um sorriso Que foi lastивает O Puxa E um sorriso Puxa сч